Garra de onça E jardinar a fina flor de ser Reve Alma de anjo ou sabia Sua vontade quer voar Busca o ninho de um grande amor E bate asas, some lá Onde Sua presença fica no ar Feito perfume na manhã Feito criança que aprende a andar O rioleiro tem de ser Livre Boa viola canta a voz Chora por mim, por todos nós Boa viola canta a voz Chora por mim, por todos nós Nem depressa, nem devagar Ele aprende a ser assim Só um desejo que não tem fim Sua verdade é o rio Beira de mato Beira de mato, chão de pisar Um violeiro quer saber Qual o valor de sua solidão Quanto não valerá Quanto não valerá calar Um violeiro Um violeiro quer rodar Um violeiro quer rodar Um violeiro quer rodar Chora por mim, por todos nós Chora por mim, por todos nós Boa viola canta a voz Chora por mim, por todos nós Quanto não valerá cal über路 Tchau Legenda Adriana Zanotto